E aí, como é que está a sua taxa de alegria? Como é que está a sua taxa de tranquilidade? Como está a sua taxa de entusiasmo? Será que está abaixo do que deveria? O que motivou essa queda? Vamos pensar um pouco sobre isso hoje? Por enquanto, você se inscreve no meu canal, você toca no sininho e diz, olha todas, para todas as comunicações, porque todo dia eu estou postando coisa aqui, e você receber uma por uma. E no final, se você gostar, além do like, você pode fazer o quê? Você pode copiar o link, mandar para todos os seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, para todo mundo postar, para ajudar mais gente a ouvir as verdades de Deus. Hoje, quero pensar com você em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, um texto muito interessante do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, Gente, quanta informação num verso tão pequeno do apóstolo Paulo. Realmente, o homem não consegue produzir tamanho, excelência e sabedoria. Tem que ser uma mente divina para gerar isso para as pessoas. Olha o que ele está dizendo, alegre-se sempre. E aí ele vai dizer, orem continuamente. E depois ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Mas ele finaliza dizendo, por que ele está pedindo essas coisas? Ele finaliza dizendo, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? Muitas pessoas se perguntam, qual é a vontade de Deus? Será que eu abro uma empresa? Será que eu trabalho como empregado? Será que eu caso com a Maria? Eu caso com a Joana? Será que eu caso com o Antônio? Será que eu caso com o Cícero? Será que eu faço uma viagem? Será que eu fico aqui? Será que eu faço um curso em inglês? Ou eu faço um curso em mandarim? Será que eu trabalho na igreja com família? Será que eu trabalho com casais? Ou eu trabalho com jovens? Ou eu trabalho com crianças? Será que eu faço esporte? Ou eu faço só academia? Será que eu vou nesse médico ou vou naquele? Opero com esse ou opero com aquele? Quantas dúvidas? Qual é a vontade de Deus? Essa é uma grande pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, queremos saber a vontade de Deus para as coisas grandiosas. Para as coisas exponenciais. E esquecemos que a vontade de Deus se estabelece em alguns princípios. Os princípios são a base para a carreira, para a família, para o trabalho, para as finanças, para o lazer, para o entretenimento, para uma sociedade, para um negócio novo. Tudo isso tem que ser construído debaixo de uma vontade de Deus, para a vontade de Deus, para alisar, fundamental. Não se constrói uma casa sem ter os pilares. E quais são os pilares da vontade de Deus? Primeiro, alegre-se sempre. Ou seja, mantenha a sua satisfação de vida. Alegre-se sempre. Ou seja, não viva só em função do que você não tem. Se alegre pelo que você tem. Não viva só pensando no problema que você está enfrentando. Lembre que você já enfrentou outro que já venceu. Que você superou. Não viva sempre murmurando pelo que deu errado. Lembre-se que muita coisa deu certo. Não fique o tempo inteiro chorando porque alguém te abandonou. Lembre que alguém quer te abraçar. Não fique o tempo inteiro lembrando o que você perdeu. Lembre do que você já achou. Não fique o tempo inteiro lembrando que alguém te traiu. Lembre que alguém foi fiel. Alegre-se sempre. Mantenha a sua alegria. A sua alegria não pode ser situacional. Não pode ser momentânea. A sua alegria está fundamentada em algo maior. A sua própria vida. Só de estar vivendo motivo de alegria. Se alegre no Senhor. Viva essa alegria no Senhor. Segunda coisa que é a vontade de Deus. Orem continuamente. Olha, você vai se alegrar independente da situação. Mas pode orar para agradecer o que aconteceu de bom. E para pedir o que você precisa de mudança. Ore continuamente. Não se separe de Deus. Não fique longe dele. Não se afaste dele. Ouça ele. Provoque ele. Diga para ele o que você está sentindo. Diga para ele o que você quer. Diga para ele o que você não entende. Diga para ele o que você ainda quer entender. Diga para ele o que te frustra. Diga para ele o que ainda magoa. O que ainda é um trauma. Uma fratura emocional. Diga para ele o que você ainda quer compreender. Diga para ele se você ainda não percebeu que rumo deve tomar em alguma coisa. Ore continuamente. Deus ainda quer falar. Deus ainda quer se relacionar. Deus ainda quer interação. Aliás, tem coisa que Deus não faz na vida da gente. Por quê? Porque a gente não convive com ele. E quando a coisa aperta, a gente passa a conviver. Então ele deixa apertar um pouquinho para você conviver. Porque um pai quer estar perto de um filho. Um pai quer estar perto de um filho. Então ele está falando para você. Você vai manter a sua alegria. E você vai orar continuamente. Você vai manter a alegria independente da sua ação. Mas você pode se alegrar pela vitória. E me suplicar pelas suas necessidades. Eu estou disponível para isso. Mais que isso. Você pode falar para mim o que eu represento para você. E eu vou poder falar para você o que você é para mim. Deus quer se revelar para a gente na oração. Você precisa para cada decisão. Todas. As pequenas e as grandes. Envolver Deus. Mas qual é a terceira vontade de Deus? Balizar. Fundamental. Ele diz. Dêem graças em todas as circunstâncias. Ele fala para você se alegrar. Para você orar. Para você dar graças. Aí você fala assim. Dar graças em todas as circunstâncias. Eu perco o dinheiro. Eu dou graças. Uma pessoa me machuca. Eu dou graças. Uma pessoa me trai. Eu dou graças. Eu fico doente e dou graças. Você não dá graças. Só. Porque as coisas estão acontecendo como você quer. Você dá graças. Pela fé. De que Deus está no controle de tudo que você vive. Você dá graças. Porque você acredita. Que Deus tem propósitos. Afinal de contas. Em Romanos. O que a gente lê? Todas as coisas contribuem juntamente. Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente. Para o bem dos que amam a Deus. Eu já passei situações tão difíceis. Mas foram situações em que eu orei. Foram situações em que eu procurei Deus. Foram situações em que eu me humilhei. E isso fez bem para mim. Isso me fez ter o mais importante. Deus. Antes de ter as coisas que Deus pode fazer. Me fez ter a face de Deus. E não apenas as suas mãos. Generosas que nos abençoam. Portanto. A vontade de Deus. De trabalho. De profissão. De amizades. De negócio. De lazer. De casamento. Tudo isso Deus pode revelar. Mas a primeira vontade. É que você viva. Uma vida. De alegria nele. Uma vida de oração com ele. E uma vida de graças. E glórias a ele. Por tudo que você vive. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado por esse vídeo. Me faz um favor. Me dá um like. Faz um comentário. Escreve alguma coisa. Melhor ainda. Copia o link. E manda para todos os seus contatos. Abençoe alguém. Semear bênção. Atrai a bênção. Vamos juntos. Até amanhã. Muitas pessoas me perguntam. Qual foi o segredo dos resultados que a gente obteve. Ao longo desses 18 anos de história. Eu vou fazer o maior apelido desse que a gente já fez. Eu quero colocar para você várias chaves que podem ajudar você a melhorar seus projetos, sua empresa, seu ministério, sua vida. E eu só vou fazer isso de graça nesse dia ao vivo. Por favor, se planeje para estar comigo. Depois, só se você for comprar um curso. Então, por favor, eu quero ter todos vocês comigo. Para um apelido, para um treinamento. Onde eu vou falar para você sobre o fator multiplicação aplicada. Como você pode ter multiplicação de resultados na sua vida. É imperdível. Se você confia em mim, por favor, não perca esse presente que eu quero te dar. Então, acesse esse link. Fatormultiplicação.com.br Ou então, vai lá nesse QR Code que acabou de aparecer aqui na tela. Dessa maneira, você vai se inscrever. Só vai poder participar quem se inscrever. Todo mundo aqui pode participar. Mas todo mundo tem que se inscrever. Vamos lá. Faz isso agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri